Fala galera, mais um Cinéfilos News, trazendo pra vocês sempre aqui as últimas novidades, as mais intrigantes, as mais relevantes, aquelas que a gente sempre separa pra vocês aqui, tá? A galera que é de casa, tá tranquilo, tá acostumado com as notícias em vídeo. Agora você que tava por aí, pelo YouTube, nossa notícias em vídeo, poxa, tá mais fácil assistir do que ler, poxa, já que você chegou aqui no Cinéfilos pra assistir as notícias em vídeo, deixa eu fazer um pedido, se inscreve aqui no canal, se inscreveu, é automático, vai ali, ativa o sininho pra receber as notificações. Sabe por quê? Porque aqui no Cinéfilos nós temos vídeos e novidades todos os dias. Gostou do vídeo? Jogia pra gente, beleza? Vamos de notícia, né, Charal? Pô, falar daquela série que tu gosta, né, que eu sei que você amarga. Isso, saiu lá no último final de semana, a gente não podia deixar de falar nesta semana que Dead Savage Show está ganhando uma série spin-off, spin-off sequência. É isso que eu ia te perguntar, é um spin-off ou é uma sequência? É um spin-off sequência, é uma sequência, pronto, tá? Que é o Dead's Nine Show, tá? Que vai contar a história dos pais do... Quer dizer, vai focar nos pais do Eric Forma, né? Que são interpretados pelo Kurt Wood, Smith e a Deborah Jo Rupp, tá? Nos anos 90, como diz o próprio título, cuidando da neta, parece, filha do Eric com a dona. É, então realmente é uma sequência, né? Agora, quem do elenco original, além dos pais do Eric que vão estar retornando, não sabemos. O criador da série original está envolvido no projeto, os bateristas, tá todo mundo junto com a Netflix nesse projeto, tá? Qualquer novidade a mais, a gente está trazendo aqui. Isso aí. Rapaz, tem uma coisinha pra falar daquele projeto do Nolan, né? Tem uma novidade aí, né? Que isso, que o próximo projeto do Nolan ia ser pela Universal Pictures e ia ser sobre Oppenheim, né? O pai da bomba atômica, o projeto Manhattan e tudo. Agora, foi escalado, o ator paga o papel, que é... Quem tem amigo diretor não morre sem emprego, né? Não morre sem emprego, né? Estamos falando de Cillian Murphy. Mas o cara é bom. Que já trabalhou com o cara, acho que em A Origem, a trilogia do Cavaleiro das Trevas, tá? Vai estar sendo o Oppenheim do filme do cara e ganhou data de estreia que você vai conferir lá na página isso, tá? Isso aí. Dá uma corriginha lá, é só pra ver a data de estreia. Qualquer novidade a mais, a gente está trazendo aqui. Rapaz, a dona Chloe Zhao andou falando um pouquinho, né? Isso, a diretora de Eternos, tá? Confirmou que o filme tem duas cenas nos créditos, então, por favor. Utilidade pública aqui, não sai do cinema. Ah, que o filme da Marvel... Ah, eu saí, pô. Por favor, não, não. Não vai. Duas ceninhas, tá? E duas cenas importantes, como ela disse. Quer saber mais a fundo? Confere lá, mate. Isso aí. Isso é o James Gunn, estou falando também, né? Falando, postando. Eu falei pra você que eu descobri no susto. Ele foi ao Instagram, Twitter, todas as redes sociais dele pra falar, olha, eu não curto muito esse negócio de rumor, então eu vou derrubar logo esse. É real que o Will Paulter vai interpretar o Adam Warlock, tá? Isso aí. Em Guardiões 3. Quem lembra no Guardiões 2, tem aquela ceninha lá, uma daquelas centenas de cenas nos créditos, né? Em que mostra o Adam Warlock, o casulo, vamos dizer assim, a cápsula de criação do Adam Warlock. Agora ele confirmou o Will Paulter no papel do CAC, tá? Isso aí. Qualquer novidade, a gente tá trazendo aqui. Isso. E o seu Shyamalan tá se mexendo, né, Xará? Depois de tempo. Isso, é. Depois de tempo. Um tempo sem fazer nada. Ele agora vem com Knock at the Cabin, tá? Novo filme dele pela Universal. Tem já todos que têm um contrato aí pra três ou quatro filmes com a Universal, tá? Vamos trabalhar, Shyamalan. Tem esse aí que ganhou data de estreia lá em 3 de fevereiro de 2023. Tá longe. Só pra data, bem legal, né? É, só pra dizer, ó, tô me movimentando, tô parado, tá? Daqui a dois anos, vamos dizer assim, menos um pouco, você vai ter um projeto novo aí. Quando a gente souber do que se trata a história, a gente tá retornando aqui pra falar. Isso aí. Vamos de trailer, né? O trailer é pra caramba essa semana, terão vários especiais aí no Sinérfus, tá? De cara, saiu o Lições, né? Do Turma da Mônica, né? Do Turma da Mônica, Lições, tá? O segundo longa aí com aquela galerinha que fez o Laços, tá? Tá bem bacana. Confere lá. E tem personagens novos também dos quadrinhos ali, tá? Sim. Você confere lá e comenta aí depois. E saiu também o bendito trailer do Pânico, né? Isso. Nosso vídeo já tá rodando aí. Tá o trailerzinho comentado do Pânico, que é o quinto filme da franquia. Traz parte do elenco de volta. Tá bem bacana. Estreia em janeiro do ano que vem. Confere lá. E tem também Esqueceram de Mim no Lar do Cilar. É o reboot da Disney para Esqueceram de Mim, tá? Vai ter videozinho aqui no canal também. Confere lá pra ver qual vai ser a pegada. Ou qual não vai ser. Tem isso também, né? E um aí que eu tô aguardando pra caramba. Já avisei os amigos. Estamos, estamos. Que é The Beatles Get Back, o documentário, né, Charal? Isso. Produzido pelo Peter Jackson. Vai ter videozinho aqui no canal, tá? Um documentário dividido em três partes. Tá? Você confere lá e comenta também. Isso aí. Tem também o Telefone Preto. Isso, rapaz. O Telefone Preto é do Scott Dickinson, diretor de Doutor Estranho. Quem não sabe, tá voltando as raízes dele com o terror, tá? Bacana. No filmezinho estreado pelo Ethan Hawke. E detalhe, baseado numa obra de Joey Hill. Você vai perguntar, quem é Joey Hill? É só filho de Stephen King. É só filho de Stephen King. Leu pouco. Então vai pro Ministério do Terror, tá? Confere lá que o trailer tá bacana. E sai mais um teaserzinho do Gavião Arqueiro, né? É um promozinho de um minuto e pouco. Vai ver um arqueiro chegando aí no final de novembro, prometendo. Já revela uma coisinha ali, tem várias teorias em cima do pequeno teaserzinho de um minuto. Tá chegando novembro, tá chegando, né? E tem também Narcos México, não é isso? Isso. Terceira e última temporada ganhou o trailer. Tá estreando na Netflix. Você confere data, tudo bonitinho lá no vídeo. E saiu o trailer também de ferida. Isso, o filmezinho estrelado e dirigido pela Halle Berry, tá? Para a Netflix. Ela é uma ex-lutadora, parece que volta a lutar e vai mostrar o drama dela dentro do ringue, né? E fora dos ringues. Bacana. Ela é uma boa atriz, né? Ela é uma puta atriz, né? Ela tem que falar dela. Então, ela dirigindo, vamos ver qual vai ser. Isso aí. Bom, trailer pra caramba, né? Notícias foram essas. Tem muito mais notícia na página, gente. Sempre tem muito mais notícia na página, tá? Eu costumo frisar aqui pra vocês que chegaram agora e não estão sabendo que o Cinefus também tem uma página. A página é www.cinefus.com. Isso. Beleza? Bom, agradecendo vocês sempre, tá? Que assistam a gente aqui até o final. Você então que gosta das justiças em vídeo, quer compartilhar nas suas redes sociais, compartilha à vontade. Beleza? É isso, né? Isso aí. Ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Então, acho que a jogada do policial novo em cima da escada e ele lá embaixo... Pô, o cara acerta o pescoço do outro. O teu policial vai... Foi um acidente. Filho da mãe. Não fode. Quatro minutos. Vamos embora. E todo mundo se acha culpado, né? O maneiro, né? Ah, culpei a mim, não. Culpei a mim, não. Culpei a mim, não. Mato eu. Não mata você. Ninguém matou. Fudeu. Ô, Jesus. Vai lá, vai lá. Doido pra fazer um highlight com spoiler. Vai lá. Ah, vamos nós. Vai lá, vai lá. Vamos fazer cortes. Vamos pro News. Vai estar um silêncio. Vou eu, hein? Fica aí. Vou eu. 3, 2, 1, hein? Fica aí. Fica aí.